TV Taperá, apoio Loja 100, móveis e eletrodomésticos com preço baixo e o melhor atendimento, só nas Loja 100. A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Salto, responsável pela Escola de Educação Humanidade, realizou na sexta-feira, dia 28, a formatura de uma nova turma que concluiu o curso técnico de administração de empresas. Centenas de pessoas, membros da entidade, convidados e autoridades prestigiaram o evento. Veja mais na edição impressa.